Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Cumprimentando aqui os nossos telespectadores que acompanham a TV, quero mandar um grande abraço para o nosso advogado, amigo, doutor Luiz de Oliveira, comentarista da Rádio Mensagem sobre esportes, e seu inseparável amigo, nosso locutor, radialista, nosso amigo Donizete Eugênio. Um grande abraço para a dupla. Sempre que nos encontramos, podemos fazer umas boas resenhas. E aqui na pessoa do meu amigo Gilson, isoladamente aqui, acompanhando até o final da nossa sessão, quero aqui, na pessoa do Gilson, parabenizar toda a população lá do Jardim Pitoresco. O Gilson veio aqui nos passar a informação, o Paulinho já falou, sobre o início das obras da instalação da Academia ao Ar Livre. Gilson, a batalha é da população, mas se não é você, a coisa também não sai, não. Parabéns, demorou, mas o importante é que está saindo. Isso nos deixa muito felizes. Esperamos que as pessoas lá aproveitem da melhor forma possível esse equipamento que a gente sabe que faz muito bem à saúde. Obrigado pela sua presença. Quero começar, antes de falar, Nandão, pedir para colocar aqui o slide. Os nossos, às vezes, na parte da manhã, a gente gosta de ir para alguns lugares, nós ficamos felizes de receber a informação de alguns pedidos, que não é só meu, eu tenho certeza que vários vereadores aqui fazem esse pedido, isso não importa. O que importa é que a população receba a benfeitoria. Então, eu quero aí mostrar, nós estivemos acompanhando ali o início das obras da reforma da Praça Júlio Mesquita, ali no Parque Brasil, quem conhece aquela praça, é uma praça muito bonita, muito utilizada, não só pela população local, vai muita gente de fora lá, porque é um espaço maravilhoso, na pessoa do Celinho, professor Célio, da Secretaria de Esportes, e toda a equipe que faz, acompanha ele lá. Mas não posso deixar de agradecer aqui, estive lá conversando com os nossos amigos, o Doglinhas, o Rogerinho, e o Tito, que é da Ambiental, nos receberam lá, eu e o Renato, conversamos, eles explicaram para a gente o que está sendo feito lá. Então, parabéns a todos aí, e a gente agradece a participação aí, da população também, nesse sentido. O próximo slide. O outro serviço, que eu tenho certeza que o Aderbal está feliz da vida, você deve ter tido lá também, Aderbal. Isso aí era um problema sério, aquele escadão ali, que ligam ali as duas ruas, na região do Nova Jacareí, do Nova, do Esperança, perdão. E eu estive lá, o serviço está contento, já melhorou, garantindo a segurança das pessoas, que para nós é mais importante. Fizeram um serviço lá, tamparam o buraco, a gente fica feliz aí de ter sido atendido, e obrigado aos demais vereadores também, que ajudaram aí, a realizar esse serviço. Pode passar o próximo. A nossa homenagem aí ao dia 1º de maio, na pessoa do Carneiro, Edivaldo Batista, que na verdade eu nem sabia que o sobrenome dele era Batista, o pessoal achou até que ele era meu parente. Pode falar, Aderbal. Olha, eu estou tomando muito tempo, e está aí o cara que se homenageou, é o cara que arrumou uma escada para você lá, o Carneiro que arrumou. É da área dele, é da área dele, é isso mesmo, da manutenção, da alvenaria lá, na verdade, bem lembrado. E não foi por isso não, não foi por isso, foi mais uma coincidência. É que a gente conhece ele por Carneiro, então, quando eu vi o nome dele, Batista, eu até falei, nossa, ao nepotismo, mas não é nepotismo não. Então, na pessoa do Carneiro, como eu disse, quero parabenizar todos os trabalhadores, em especial aos trabalhadores da nossa querida prefeitura de Jacareí. Bem, eu quero só fazer aqui algumas, eu não sei se, eu não quero ratificar, eu vou retificar então, porque às vezes a gente fala alguma coisa e fica mal interpretado. Até eu conversei com o vereador Juarez, eu não quis ser ofensivo com a Secretaria de Educação, até porque, assim, tem que ter um respeito, independente de posicionamentos políticos, eu respeito demais os profissionais lá, respeito a secretária. O que eu quis dizer, especificamente com relação ao uniforme, é que isso está se tornando até chacota para a gente. Eu vou para São José, o pessoal fala, nossa, como é difícil comprar o uniforme lá de Jacareí. Porque, de fato, é chato mesmo, né? Terceiro ano, e aí o próprio Valmir. Então, não é um vereador de oposição, é um vereador da base, que se sente incomodado, porque as pessoas procuram o vereador. Assim como me procuro, procuro o Lucimar, Juarez, o Abner, todo mundo. E a gente fica meio constrangido, quando escuta aquilo que o Valmir colocou com muita ênfase. A resposta que um certo departamento da prefeitura deu para uma mãe é que eles não tinham o que fazer. Ô, gente, desculpa, isso não é uma resposta que você dá para uma mãe. Né, Derbal? Essa é a minha crítica. Eu acho assim, Lucimar, como alguém falou aqui, ah, não é tantos uniformes assim, acho que o Derbal falou que vai verificar. Vamos imaginar que fosse 50 uniformes. é uma quantidade relativamente pequena. Então, o que a gente tem que fazer? Ué, compra separadamente o uniforme para esses 50. Agora, se passar disso, aí o número já começa a assustar. Aí o problema é da empresa. Então, tem solução, sim. Então, de qualquer jeito está errado. Se fosse um uniforme, talvez não gerasse tanto barulho. Mas a obrigação da secretaria é entregar o uniforme de acordo com as medidas do aluno. É isso que a gente cobra. E quando a gente escuta isso, que a pessoa recebeu, ah, nós não temos o que fazer, eu fico bravo, sim. E aí, me desculpa, talvez a palavra incompetência não seja a melhor. Mas é um descaso. E isso a gente não pode aceitar. Pois não, Lucimar? Vereador Arildo, então, a gente tem que entender que tem um pensamento antigo que fala assim, o combinado sai caro. Exato. E o edital, ele tem que ser bem sério. E olha, tem a responsabilidade de quem é contratado pelo dinheiro público e também de quem edita o edital. Tem que ser bem claro, por isso que eu volto a falar. Para não acontecer esse equívoco grave, mesmo que seja um, dez ou vinte, ou mais, acho que fica a dica para a secretaria para não ficar repetindo esses erros, que, lógico, que a gente sabe que a procuradoria está fazendo a ação que deve ser feita contra a empresa, mas, assim, para a segurança de quem está fazendo a licitação, manda um tamanho de cada modelo. Assim, não tem como errar. Exatamente. Obrigado pela contribuição. Então, o que a gente entende é o seguinte, se houve erro do fornecedor, que se cobre. Se houve erro da prefeitura, que se conserte. Quem não pode pagar o pato é a mãe do aluno. É isso que a gente aqui discorda. Mas, como diz a turma, bola para frente aí que tem outros assuntos para a gente tratar. Outra reclamação que foi feita aqui em nome da população da Vila Garcia, especificamente as duas ruas lá, que é a Rafael Sola Sanches e a Ernestina Zerbini, que ficaram aí quase um dia sem energia elétrica. É verdade. Houve um problema regional. Já aconteceu isso um tempo atrás. O Valmir me lembra que fez um barulho danado, não é, Valmir? Que estava demorando demais. A gente até entende. Mas, no caso lá de São Silvestre, especificamente de algumas ruas, é uma questão deles trocarem os equipamentos. Porque os equipamentos são antigos. Então, qualquer brisazinha já desliga lá, E o pessoal fica sem energia. E nesse período é pior ainda. O problema foi a demora que eles tiveram para fazer o atendimento lá. Esperamos que a bandeirante, através dos nossos requerimentos, possam rever isso aí e consertar o problema que eu acho que é o mais importante de tudo. Certo? Bem, agora eu quero entrar aqui num detalhe, que é o seguinte, até o Juarez falou das creches. É verdade, a gente fica feliz quando a gente entrega as creches para poder aí sanar um problema de demanda. E a gente fica mais feliz em saber que o atual prefeito está continuando as obras do prefeito antigo, porque essas creches, a maioria delas, se não todas, foram iniciadas no governo passado. e agora eu sei que tem uma que está começando, já está pela metade ali perto do parque da cidade. É isso que a gente quer, que a roda gire para frente, não para trás. Então, não é só crítica, a gente também tem elogios a fazer. Bom, eu falo para o Rodrigo que às vezes nós temos várias discordâncias. Hoje eu quero parabenizá-lo aqui, a fala dele é muito importante para as pessoas saberem que nós somos constituídos de três poderes. o primeiro poder, executivo, legislativo e o judiciário. O legislativo e o executivo eles têm uma função direta, porque são representantes eleitos pelo povo. O judiciário deveria ser o equilíbrio para julgar os conflitos entre esses dois poderes. Mas o que acontece é que esse poder ele entra querendo ser um poder maior que nós e que o prefeito. É isso que não pode. Agora, esse pessoal infelizmente ficou de um tamanho que não tem quem consiga argumentar e conversar com eles. Eu tenho até medo de falar alguma coisa aqui. Falei para o Rodrigo, eu no começo fazia algumas críticas, mas eu tenho medo, porque esse pessoal pode a qualquer momento meter a caneta em você e você não tem o que fazer. Eu nem vou entrar em detalhes das coisas que eu respondo quando fui presidente da Câmara. São coisas absurdas, mas vira verdade quando está, como se diz, na alçada deles. só para você ter uma ideia, Derbal, na gestão passada um promotor daqui de Jacarei chegou a indisponibilizar os bens do prefeito Hamilton alegando que a ponte aqui, essa ponte nossa aqui estava caindo, que o prefeito tinha que tomar providência. Cara, isso criou um pânico na cidade. Vários lugares que eu ia, é verdade que a ponte está caindo, é perigoso, não era nada disso. Entendeu? Foi uma mação que foi feita no rio ali, fez um desvio, houve uma erosão, teve um problema fora da ponte. Só que é o seguinte, o promotor está falando, gente, esse tipo de coisa a gente não pode aceitar. Tudo que esse pessoal fala agora é verdade, é verdade absoluta, não dá para a gente conviver com isso, porque senão nós vamos ficar de mãos e pés amarrados. E aí quem vai sofrer é a população. Então, nesse ponto, Rodrigo, nós estamos juntos. O que eu não concordo com você é que você não é o tipo de pessoa que deve fazer discurso populista. Essa história de tirar estacionamento, minha gente, qualquer administrador de bom senso sabe que nós temos vários problemas no centro de Jacarei. Quem conhece o Lucimar a 15 de novembro e Alfredo Schurig? Onde é o Educa Mais Centro, onde era o antigo Trianon? Ali tem uma curvinha. Se você colocar dois ônibus ali, Gilson, não passam. Tão estreito que é. Você acredita que tinha estacionamento ali, Ederbal? Tinha. Tinha estacionamento ali. E quando tirou estacionamento, foi uma grita danada dos comerciantes que vai quebrar o comércio, que vai prejudicar a cidade, que o povo vai comprar fora. É mentira. Isso é papo furado. É comodismo. É quando você mexe na zona de conforto das pessoas que não entendem que essa cidade cresceu. O Renato até conta que o pai dele era dono de molaria e o transporte era feito por carroça. Hoje passam veículos ali enormes naquele centro de cidade. Como você vai deixar estacionamento nas ruas que nós temos em alguns locais que mal passam ônibus? Isso é evolução, é o desenvolvimento da cidade. Então, Rodrigo, essa história de dizer que o estacionamento prejudica o comércio é balela. Eu não vou entrar em detalhes aqui que eu acho que falta um pouquinho de esforço do comércio em tentar atrair o seu cliente de outra forma. Tem que ser criativo, tem que melhorar a sua fachada, mas eu não vou ficar aqui discutindo isso não porque nem dá tempo. Então, ficar arrumando desculpa para dizer que esse é um problema é mentira. O estacionamento rotativo foi a melhor coisa que existe porque no tempo que não tinha, os próprios comerciantes e funcionários estacionavam os carros em frente ao seu comércio, não sobrava vaga para o consumidor, não. Ficava o dia inteiro lá porque não tinha prazo, não tinha. Então, assim, essa conversa, Rodrigo, não cola. Se você consegue imaginar o centro das cidades com estacionamento, eu acho que nem bicicleta passa. O único erro que eu acho que o Hamilton cometeu na Rua Barão foi quando ele tirou o estacionamento não ter feito uma ciclovia. Porque se ele tivesse feito uma ciclovia lá, não tinha voltado o estacionamento lá. Que pode parecer que não, mas atrapalha o trânsito porque quando vai estacionar, você acaba parando o trânsito, principalmente no horário de pico. Então, vamos pensar a cidade, Rodrigo, eu sei que você é um cara com visão, mas vamos pensar para frente, vamos olhar, não vamos criticar para fazer graça com uma categoria, porque você tem que pensar no todo. Político que tenta querer agradar todo mundo está fadado ao fracasso. E quem pensa na cidade grande tem que pensar em tomar decisões difíceis, que muitas vezes parece que são antipáticas, mas que no final traz benefícios para a cidade inteira. Está certo? A gente continua na próxima quarta-feira. Abraço a todos. Obrigado. Obrigado.